Seja muito bem-vindo ao canal Músicos Católicos, eu sou Bequim Miranda e neste vídeo quero trazer sugestões de cantos para a Quinta-feira Santa ou também conhecida como Missa do Lava Pés. Se você está procurando sugestões de cantos para essa missa, se você vai animar aí na sua comunidade, na sua paróquia, aqui é o local onde eu vou dar sugestões boas para que você possa ensaiar com a gente e ensaiar com a sua equipe aí. Então fica até o final do vídeo e se você está sempre aqui conosco, já peço que deixe o seu like, deixe o seu comentário, a sua sugestão e a você que está chegando agora, já te convido a assistir todo o vídeo e se gostar do conteúdo, se gostar dos cantos, deixe o seu like e também se inscreva no canal e claro, compartilhe com outros músicos. Vamos então para o ensaio. Nós nos gloriamos na cruz de nosso Senhor Que hoje resplandece como um novo mandamento do amor Na ceia da nova aliança, Jesus na tarde santa ao Pai se entregou Na ceia que hoje acontece, o povo oferece a Deus o seu louvor Nós nos gloriamos na cruz de nosso Senhor Hoje resplandece como um novo mandamento do amor Venham comigo Vamos comer minha Páscoa Cristo é meu corpo Cristo também é meu sangue Eis o meu testamento Até que se cumpra no reino de Deus E bem longe é preciso lembrar Deus ouviu o plano do seu corpo Nos tirou das amarras legítimo Nem a morte nos pode dobrar Venham comigo Venham comigo Vamos comer minha Páscoa Cristo é meu corpo Cristo também é meu sangue Eis o meu testamento Até que se cumpra no reino de Deus Quem pode se orgulhar Nos orgulhamos na cruz de Jesus Cristo Nele está a vida e a ressurreição Nele a esperança de libertação Deus se compadece de nós Se compraz Em nós resplandece Seu rosto de paz Quem pode se orgulhar Quem pode se orgulhar A ser visto Nos orgulhamos na cruz de Jesus Cristo Nele está a vida e a ressurreição Nele a esperança de libertação Eu vos dou o mandamento Que vos ameis uns aos outros Assim como eu Os amei Disse o Senhor Que vos ameis uns aos outros Assim como eu Os amei Disse o Senhor O Senhor O Senhor me chamou E me ungiu Me enviou Levarás a boa nova Vossos pés vou lavar O seu pão e deixar-vos a cruz Como prova Quando a parte de Deus Anunciamos Um novo tempo Mais pleno de vida Vem curar Reerder Renovar Libertar toda a gente oprimida O Senhor O Senhor O Senhor me chamou E me ungiu Me enviou Levarás a boa nova Vossos pés vou lavar O seu pão e deixar-vos a cruz Como prova O Senhor Jeu 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 Amém. 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 Bendito seja Deus, Pai, o rei potente, nosso Criador. Este pão é o meu corpo, que é dado por vós. Este cálice é a nova aliança em meu sangue, diz o Senhor. O Senhor, sua carne molada por nós, é o alimento que nos fortalece. Seu sangue por nós derramado, é a bebida que nos purifica. Sua carne molada por nós, é o alimento que nos fortalece. Seu sangue por nós derramado, é a bebida que nos purifica. Eu quis comer esta ceia agora, pois vou morrer, já chegou minha hora. Tomai, tomei, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, tomei, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Glória a Jesus na hóstia santa, que se consagra sobre o altar. Que os nossos olhos se levantar, para o Brasil abençoar. Que o santo sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado, nesta terra de santa cruz. Seja adorado e seja amado, nesta terra de santa cruz. Bendito, louvado seja, bendito, louvado seja, O santíssimo sacramento, o santíssimo sacramento. Os anjos, todos os anjos, os anjos, todos os anjos, Vão venha a Deus para sempre, amém. Vão venha a Deus para sempre, amém. Não sublime sacramento, adoremos neste altar. Pois o antigo testamento, deu ao novo o seu lugar. Vem a fé, por suplementos, os sentidos completar. Eu quisera, Jesus adorado, Teu sacramento, de amor mundial, de almas puras, Florinhas vimosas, perfumando o teu santo altar. O desejo de ver-te adorado, tanto invade o meu coração. Eu quisera, esta noite e dia, aos teus pés em humilde oração. Se você gostou das sugestões, eu te peço de coração que você deixe aquele like caprichado aí, para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Você sabe que quando você comenta, deixa o seu like e se inscreve, o YouTube entende que esse é um canal produtivo, que ajuda as pessoas. Então, vamos dar uma ajudinha aí. Deixe seu like, seu comentário. O que você achou dessas músicas? Você tem alguma sugestão? Deixe o nome aí no comentário, que nós vamos estar, quem sabe, gravando mais um vídeo aí, para que outras pessoas também possam ensaiar junto conosco aqui no canal Músicos Católicos. Inscreva-se, você que é novo. Fica o convite. Especialmente, você é muito bem-vindo em nosso canal. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.